Música Sinceramente eu preciso encontrar Outro caminho, outra vida levar Sinto que existe um motivo melhor Para viver, porque lutar Sem iludir, só amar Música Ouço falar por aí sobre Deus E que nas trevas a luz Ele traz E satisfaz suas vidas também Buscam o bem, gozam a paz Tem um motivo pra crer Vão correndo pra Deus Vão correndo pra Deus Esperando um caminho melhor Esperando um caminho melhor Música Se realmente é verdade o que eu vi São tantas coisas eu posso sentir Que vão encher o vazio de mim Nova canção quero cantar Quero este amor abraçar Vou correndo pra Deus Vou correndo pra Deus Certamente o caminho melhor Certamente o caminho melhor Certamente o caminho, certamente o caminho melhor Uh-uh, uh-uh, uh-uh